Música Tá doido de coluna da mulher, está minha Não tô mais aguentando esse show, Deus me defende Que hora termina essa Gran China, hein? Misericórdia, não era pra eu estar no lugar Desse homem, não era ele não, era pra eu ser o cantor Eu tô aqui, olha Ai meu Deus do céu, que raiva, hoje vai até Sete horas da manhã, ele ainda venta e sai Música 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 Essa bicha ganha a pé da animação Repara, minha pessoa aqui se matando, tá com as coxas doendo Eu não aguento mais ver os pés e ele pedindo animação Molequinho, homem é esse Vai finge, finge, minha gente, vai começar a dançar, vai Que raiva, vai, vamos dançar, vai, vamos Não aguenta mais, vai, dá um sorriso que ele tá olhando Olha, deu uma grexena Não aguenta mais, não chega pra cair de minhas calças Ai, que Deus me defenda Que hora termina esse show, hein? Não, acaba amanhã Pelo amor de Deus Vamos, vamos, mora Música 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 Música